Olá! Seja muito bem-vindo aqui no canal da Pri mais uma vez na aula de 30 dias de conexão, aula número 10, duas mãos cheias. E a nossa aula de hoje é um pouquinho de algo que é bom para dor nas costas. Minha gente, eu não ia falar, mas eu vou falar. Meu filho tem 12 quilos e ele vive no meu quadril. É tenso, tá? Agora, eu sei que é uma coisa muito comum, dor nas costas. E vamos falar a verdade, yoga ajuda. Não é a solução completa, mas ajuda. Então, eu queria colocar essa aulinha aqui para a gente nos 30 dias, porque é importante a gente estar se sentindo bem no nosso corpo. E se você é iniciante, se você está fazendo essas aulas online e nunca fez nenhuma aula, pode ser que você tenha um pouquinho de dor nas costas. Isso é normal, principalmente quando você está começando. Eu sempre recomendo os meus alunos a fazerem aula comigo online. Quando eu vou ao Brasil, raramente, mas fazer comigo lá também. E sempre ter esse equilíbrio de você praticar em casa. E se você puder ter um professor pessoalmente com você, que nunca nada vai substituir o professor ao vivo com você, tá? Nunca falei que substituiria. Então, eu quero fazer essa aula especialmente para o pessoal que tem dor nas costas de vez em quando. E principalmente quem não tem professor para te absorver, observar todos os seus alinhamentos, suas posturas e assim por diante. Beleza? Ok. Existem diferentes níveis de dor nas costas. Às vezes existe a dor nas costas que é só, ai, só uma dorzinha e existe a dor nas costas, tipo, ai, mal posso mexer. Eu já tive desse tipo, dos dois tipos de dor nas costas. Felizmente, nesse momento, não estou com dor nas costas, mas eu sei como é. Então, eu quero te dizer que se você está com dor nas costas do outro lado da telinha, eu te sinto. Eu sei como que é. Então, a gente vai começar devagar. E a melhor postura para você fazer, se você tiver com dor nas costas, não é nem começar em pé. Não é nem começar na postura das crianças. Eu tenho uma outra aula aqui no canal, só de aula para dor nas costas. Mas, número um, se você tiver que fazer uma postura para dor nas costas, é a postura que a gente vai começar hoje. Vem de quatro no seu tapetinho de yoga. E é super simples, maravilhosa. Todo mundo deve fazer essa postura. Você vai ficar na postura de quatro. Importante que seus joelhos estejam na distância dos quadris, tá? Para você criar espaço aqui na lombar. espalhe os dedos das mãos, os punhos embaixo dos seus ombros. E nós vamos fazer o nosso amigo gato e a vaca. Porém, se você tiver com dor nas costas e ele for relacionado aos seus quadris ou o seu ilho soaz, o seu soaz, você tem que fazer isso bem devagar. Então, a gente vai fazer devagar, sem pressa. Pressa para quê? A gente vai inalar, traz o peito gentilmente para frente, levanta a cabeça e a barriga vai para baixo. Como se fosse realmente uma vaca aqui. Aí você exala, empurra o chão, traz as costelas em direção à coluna, arredonda as costelas. Arredonda a coluna, como se fosse um gato. Traz o queixo em direção ao peito. Se você tiver com dor nas costas, talvez você sinta isso aqui e você não vai fazer muito, tá? Faz só um pouquinho. Então, sempre escutando o seu corpo. Inala, abre o peito, exala, arredonda. Traz o queixo em direção ao peito. Mais algumas vezes. Inala, exala, exala, inala, expiração profunda. Exala, exala. Muito bem. Mais duas vezes, inala. Exala. Exala. Aí você vai cruzar as pernas atrás de você e sentar. Se a dor for muita, ou se realmente não for confortável para você sentar assim no tapetinho, coloca uma almofada embaixo do bumbum. Eu procuro filmar sem blocos e fitas e coisas assim porque eu sei que a realidade é que muita gente em casa não tem. Mas se você tiver em casa, pode usar, tá? Coloca o travesseiro embaixo do bumbum. Então, agora que a gente tem uma aquecidinha na coluna, uma das razões principais e muito comum da gente ter dor na coluna é não ter a respiração profunda. Então, você vê, eu até segurei a minha respiração ali na hora de falar porque eu esqueci a palavra. Então, a gente quer que a respiração seja profunda e contínua. É como se você estivesse massageando os seus órgãos internos e ajuda a relaxar a sua musculatura, principalmente o suás. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro é, você vai esticar as pernas na sua frente, tira o bumbum para o lado. Pode dobrar os joelhos, pode sentar no boquinho ou na almofada sem problema, mas tenha a coluna longa, tá? Aí você vai colocar a sua mão na sua barriga e eu quero que você sinta na inalação, barriga grande e na exalação, traz o umbigo em direção à coluna. Inala, exala. Mais duas vezes, inala. Alonga, expande, exala, murcha. Inala, alonga, expande. Exala, murcha. Muito bem. Então, eu quero que você tenha essa consciência da respiração para a nossa próxima postura, que é uma torção. Então, você vai trazer o seu joelho direito em direção ao peito e cruza a sua perna direita sobre a perna esquerda. Coloque as suas mãos na sua canela, inala, alonga a coluna, como se algo estivesse te puxando do teto aqui pelo topo da cabeça, realmente alongando, tá bom? E para alguns de nós, isso aqui vai ser o suficiente, você vai ficar aqui respirando, respiração super profunda, tá? Se você tiver com muita dor. Agora, se você tiver delícia, você vai... E se for possível, que a gente faz o que é possível, a gente vai inalar atrás da mão direita, lá para cima. Exala a mão direita lá para trás. Torce, coloca a palma da mão direita no chão, olha sobre o seu ombro direito. Respira. Isso aqui pode ser o suficiente, você vai ficar aqui, tá? Continua trazendo o ombrinho direito para trás, olha sobre o ombro direito. Se for possível, você vai trazer a mão esquerda lá para cima e traz o cotovelo esquerdo para fora da perna direita, para uma torção mais profunda. Respira profundamente aqui. Inala, alongando a coluna, expandindo. Exala, torcendo gentilmente, sem forçar. Mais três respirações profundas aqui. Isso aqui também é bom para a digestão, essa postura. Matsya Andrásana. E, gentilmente, volta para o centro. Estica a perna direita. Dá uma chacoalhadinha se você precisar chacoalhar. E, se você não sabe, algo que você deve evitar se as suas costas estiverem doendo ou te incomodando, é flexionar para frente completamente. Então, a gente não vai fazer isso. Vamos fazer para o outro lado. Dobra o joelho esquerdo. As mãos ao redor da canela esquerda. Alonga a coluna. Isso é muito importante. Cruza o pé esquerdo sobre o direito. E pode ser que você fique aqui, que isso aqui seja o suficiente. Você já vai sentir aqui no seu bumbum, na sua coluna, dependendo de como você estiver. Se você estiver sentindo muito bem, você vai inalar. Traz a mão esquerda lá para cima. Exala lá para trás. Olha sobre o ombro esquerdo. Alongando aqui o seu pescoço, o seu ombro. Respire. Se for possível, se você quiser. Não precisa. Mas, se você quiser, traz a mão direita lá para cima. Inala, alonga. Exala, cotovelo direito para fora da sua perna esquerda. Torce. Olhe sobre o seu ombro esquerdo. Espalhe os dedos das mãos. Inala, alongando, expandindo a barriga. Exala, torcendo. Respire profundamente. Inala devagarzinho para o centro. Estica as pernas. E antes de você deitar, muito importante essa transição. Eu quero que você dobre os joelhos, mantenha os joelhos dobrados e devagar. Primeiro um antebraço, depois o outro. Deita no chão. Aí sabe o que você vai fazer aqui? Você vai separar os seus pés numa distância maior que os quadris. E traz os joelhos juntos. Ah, isso aqui é maravilhoso para a lombar. Eu, nesse momento, não estou com dor nas costas. Mas, até para mim, isso aqui é muito gostoso. Que você crie espaço na sua lombar. Que é normalmente onde as pessoas mais sentem dor. Ou desconforto. Então, aqui eu quero que você tenha um momento para colocar as mãos na sua barriga. Muito importante. Inala profundamente. Abra a boca e exala. Eu quero que você observe a sua respiração. Então, vê se você consegue ter a respiração abdominal. Ou seja, você vai sentir a sua barriga como se fosse um balão. Na inalação, você vai encher o balão. E na exalação, você vai soltar o balão. Solta o ar. Então, imagine que a sua barriga é um balão. E você vai procurar fazer essa respiração longa, consciente e profunda. Que ela ajuda a tirar a tensão do seu abdômen, da sua musculatura. Uhum. Um. Um. Joelhos juntos. Os pés super separados. Respiração profunda aqui. Relaxe. Tá ok? Aí, devagarzinho, você vai trazer os pés, separar os joelhos. E você vai cruzar a perna direita sobre a esquerda. Como se fosse o número 4. A gente fez essa aqui na postura do foco. Da aula do foco em pé. Essa aqui é a mesma coisa, só que deitado. Postura número 4. A gente vai fazer a postura de passar a linha na agulha. Coloca a mão direita entre as duas pernas. Embaixo da perna direita. Entrelaça os dedos na canela esquerda. Aham. Isso aqui normalmente é muito, 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 muito bacana. Para as costas e para os quadris. Então, mais uma vez. Eu vou espalhar os dedos do pé direito. Calcanhar direito. Tornozelo direito. Está embaixo do meu joelho esquerdo. Meu joelho direito está indo para fora do meu corpo. Em direção à frente do meu tapete de yoga. Ou seja. Está indo... Meu joelho direito está indo em direção ao pé esquerdo. Eu sei que é muito direito esquerdo, direito esquerdo. Mas vale a pena prestar atenção nesses detalhezinhos. Para você realmente sentir o alongamento. Então, mais uma vez. Joelho direito está indo em direção ao meu pé esquerdo. E eu trago o meu joelho esquerdo em direção ao meu peito. Sem levantar as minhas costas do tapete de yoga. Ou seja. Eu mantenho as minhas costas e o meu bumbum no tapete de yoga. Uhum. E respira. 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 Com aquela respiração consciente, profunda, gostosa. Ah. 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 aula pra direita. A razão que eu tô enfatizando isso é porque nas minhas aulas presenciais eu falo, falo, falo e o pessoal sempre tem os pés juntos. Então, por isso que eu tô falando muitas vezes, que eu dou aula presencial também. Pés separados, pessoal. Inala de volta pro centro, pés separados. Exala os joelhos pra esquerda. Como se fosse para a brisa de carro. Inala pro centro. Exala pra direita. Mais duas vezes. Inala pro centro. Exala pra esquerda. Inala pro centro. Exala pra direita. Inala pro centro. Exala pra esquerda. Última vez. Inala centro. Exala direita. Inala de volta pro centro. Vamos fazer o outro lado. Cruza a perna esquerda sobre a direita. Número quatro. Espalha os dedos dos pés. Aí você vai colocar a mão esquerda embaixo da perna esquerda. Entrelaça os dedos das duas mãos juntos aqui na canela direita. Relaxa os ombros, as homoplatas no chão. Os quadris estão no chão. E se você quiser um alongamento mais profundo, pensa em trazer o seu joelho esquerdo em direção ao pé direito. Respira o meu braço esquerdo está embaixo da minha canela esquerda, o meu tornozelo esquerdo está embaixo do meu joelho direito e com a ajuda das minhas mãos eu procuro trazer o meu joelho direito em direção ao meu peito um pouquinho mais pra eu poder ter esse alongamento bacana. Respira. 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 Pode apertar mais um pouquinho, se for possível. Joelho em direção ao peito. E devagar, coloca o pé direito no chão, o pé esquerdo no chão. Se você quiser ficar mais tempo, você pode sempre pausar o vídeo e ficar mais tempo, tá? E aqui a gente vai fazer mais uma vez aquela postura como se fosse para a brisa de carro. Exala os dois joelhos para a esquerda, os pés separados. Inala de volta para o centro, exala os dois joelhos para a direita, os pés separados. Mais duas vezes, inala ao centro, exala à esquerda, inala para o centro, exala para a direita. Inala ao centro, exala à esquerda, inala ao centro, exala à direita. Aqui você vai inala de volta para o centro, você vai manter os seus pés separados e os joelhos juntos. Essa é uma postura restaurativa, você pode ficar aqui para as suas costas, se for que você estiver precisando hoje, tá ok? Se você estiver com dor. Caso contrário, você vai trazer as solas dos pés juntos, abre os joelhos para os lados, como se fosse a borboleta, deitado, tá? Então, essa vai ser a nossa variação da Shavasana, que eu não quero que você tenha as pernas esticadas. Essa vai ser uma variação nossa hoje aqui de relaxamento, tá? Se isso aqui for muito, mais uma vez, você pode ter os joelhos juntos. Eu quero que você tenha um momento aqui para ter as palmas das mãos voltadas para cima. Sem forçar. Inala profundamente pelo nariz. Abre a boca e exala. Relaxe os ombros. Os quadris, as costas. Gentilmente, imagine que as suas costas, principalmente as suas costas e os seus quadris, são uma torrada quente. E a sua respiração é uma manteiga. E você passa essa manteiga na torrada quente e a manteiga derrete na torrada, não é? Então, você usa a sua respiração para derreter a sua musculatura, os seus ligamentos, tensão energética. Para você criar espaço, espaço para cura, relaxamento, para o equilíbrio, para o descanso. Confie no seu corpo, que o seu corpo sabe se curar, sabe se ajustar, sabe se equilibrar. Seja com dor nas costas ou não, se você não tiver com dor nas costas, né? Mas o que quer que seja, confie mesmo que o seu corpo sabe se curar, sabe parir, sabe das coisas. Nosso corpo sabe das coisas. Claro que às vezes nós precisamos ajuda, né? Mas é uma questão de equilíbrio. Eu não quero que a gente fique deitado muito tempo. Então, você vai ter mais três respirações aqui. Porque normalmente quem tem dor nas costas, deitar assim dói, por isso, tá? Estou explicando. Mas se você tivesse dor nas costas, pode fazer sua chavasana. Ok. Inala profundamente pelo nariz. Mais uma vez, abra a boca e exala. Se as suas pernas estiverem separadas, traz as mãos para fora das costas e gentilmente traga as pernas juntas. Gentilmente role para o lado. E com a ajuda da sua mão, levanta e senta. Em uma postura sentada, coloque uma mão, a mão direita na sua barriga, a mão esquerda nas suas costas. E sinta a conexão entre a parte da frente e de costas do seu corpo, para que tenha um equilíbrio. Normalmente, a gente precisa equilibrar o nosso abdômen para tirar o peso das costas. Então, tem um momento aqui para você agradecer as suas costas, agradecer os seus quadris, agradecer o seu corpo, agradecer o seu abdômen. Fale com o seu corpo com carinho, como se você estivesse falando com um amigo. As mãos juntas em namastê, um gesto de cultivar equilíbrio dentro e fora do tapete de yoga, no nosso corpo físico, mental e emocional. Te desejando paz, tranquilidade e equilíbrio. Do meu coração para o céu. Namastê.